O sistema é bruto, o sistema é band, hein? 99941-1410, 99941-1410, ó, vai mandando aí sua selfie, daqui a pouquinho a gente coloca aqui o Zap do Povo pelo 99941-1410, tá bom? Ó, puxei pra cá, tá tudo chatinho aqui? Tudo beleza? E aí, Brutinho? Oi, o Zéu! Boa tarde, tudo bem? Tudo legal! Tudo beleza mesmo? Tô tranquilo! E qual o Zap do Povo? É o 99941-1410! 99941-1410, daqui a pouco a gente volta com um minutinho aqui, porque é o seguinte, ó, vamos sem demora, sem demora pra Feira de Santana, hein? Sem demora pra Feira de Santana, Marcos Valentim, Marcos Valentim com homicídio, é isso? Meu Deus do céu, mais um homicídio em Feira de Santana? Como é que é? Dois irmãos? Dois irmãos mortos? Ó, só mês passado foram 37 pessoas executadas em Feira de Santana. A gente tá dizendo que o sistema tá bruto, está bruto mesmo, na segunda maior cidade da Bahia. Tudo certinho aí? Pode ser? Direto de Feira de Santana, o melhor repórter de toda Feira de Santana e região. Marcos Valentim, é com você. Flagrante Feira de Santana com exclusividade. Estamos acompanhando as viaturas da polícia civil da cidade de Feira. A informação de um duplo homicídio. Dois irmãos mortos a tiros. Informação que eles residiam no condomínio Viva Mais Pampalona. E foram trazidos para cá. Os irmãos foram identificados como Hudson de Ataí de Oliveira, 26 anos, e Juarez do Espírito Santo Silva Júnior, de 17 anos. Foram mortos com diversos tiros na cabeça e nas costas. Os irmãos mortos com diversos tiros na cabeça e nas costas. O bairro da Caraíbas, ao lado do delegado Fabrício Linardi, infelizmente um duplo homicídio registrado aqui, né doutor? Sim, com certeza. Já por volta das 20 horas da noite dessa terça-feira, recebemos um chamado lá no plantão de homicídios de que teria ocorrido esse duplo homicídio. E aqui averiguamos já que se trata de dois irmãos que foram surpreendidos aqui nessa rua, aqui nesse local, vítimas de disparos de arma de fogo. Um local bastante ermo, esquisito, estranho, bem propício para uma execução. Com certeza, mas estamos trabalhando inclusive até com a hipótese dos autores serem conhecidos os mesmos. Tinha uma pontinha de cigarro, provavelmente maconha que estavam fazendo uso. De repente pode ser o próprio parceiro, o amigo deles mesmo, alguma desavença, algum desentendimento aqui local que tenha ocasionado esse crime. Uma tristeza para a família, né? Logo dois irmãos sendo mortos, a mãe está sofrendo horrores. Com certeza, mas a informação que temos é que eles eram moradores de um condomínio aqui próximo, o Viva Mais, e que teria tido alguns desentendimentos no condomínio, alguns problemas, algumas brigas, e que familiares seriam já alugados um quartinho aqui próximo de onde foram mortos. E de repente esse homicídio pode ter sido decorrente inclusive até desses desentendimentos lá do condomínio de Moral. Portanto, já é uma linha de investigação para descobrir os autores ou o autor desse crime. Sim, a primeira informação que temos é essa, e daí que vamos partir. Mas conversando mais profundamente com familiares, pode ser que tenhamos outras ideias, outras linhas para investigar. Como o telespectador do Brasil, gente da Band, pode ajudar a polícia a desvendar esse crime? De que maneira? Bem, nós disponibilizamos o 181, que é o número do disco de denúncia, e todas as informações de denúncia são feitas através desse número, nós vamos averiguar e vamos investigar. Muito obrigado, doutor. Agradeço. ...tanto Ziel, mais um crime em Ferreira Santana, desta vez um duplo homicídio aqui na cidade de Princesa do Sertão. Agradeço. 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 Pesos juntos. Por quê? Ô, velho. Pergunta no policial ai que ele vai vai lhe falar, velho. Tá tranquilo a idade aí? W 마음, tá tranquilo pra você aí? Pra você tá tranquilo? Tá. Você acha que eu tou tranquilo, uma maneira dessas? Puta ai, velho. Senhor Cabulosa. Que cabuloso, velho. Casma dele, Cabuloso, velho. Votre. O nome dele é cabuloso? Não. Vasco ao preso aqui, deleg pasta, robos e publica feira de Santana. Agradeço do André Ribeiro. Toda equipe aí no flagrante em feira de Santana. Delegacia Roubos e Furtos, na ação aqui na cidade de Feira. Portanto, a mulher é identificada como Alaís Santos de Jesus. Ele é o Hamilton dos Santos Matos. Portanto, a ação da Roubos e Furtos Feira de Santana, um casal preso. Alaís e o Hamilton aí, muita droga apreendida. Duas pistolas, munição, muita maconha também já. Vocês observam nas imagens aí nesse flagrante da Roubos e Furtos Feira de Santana. Delegado André Ribeiro, que não dorme em serviço. E toda a equipe da Roubos e Furtos atenta aí a toda a movimentação do tráfego também de roubos a veículos e estabelecimentos comerciais. O casal foi preso no bairro da Queimadinha. E mais uma ação enérgica dos policiais na rua Amazonas, no bairro da Queimadinha. Aqui é maconha, vocês observam. Crack e cocaína. Um colete balístico também. A gente desenvolveu essa operação no dia de hoje, dando continuidade à operação realizada desde a sexta-feira. Em que foi apreendido um menor e preso também um menor, um maior. A gente deu continuidade no dia de hoje e culminou com a prisão desse casal de posse de duas pistolas, calibre .380, e de certa quantidade de entorpecente. Portanto, essa mulher, essa Alaís, ela é uma traficante costumaz aqui, pratica muito o tráfego de drogas pesada aqui na Queimadinha. Ambos são traficantes, né? Ela já foi presa outras vezes pelo mesmo tipo de crime. E ele também, eles têm envolvimento com o menor, que foi apreendido na sexta-feira. Eles resistiram à prisão, doutor? Não, eles não resistiram à prisão. Na verdade, eles têm ligação com o menor, né? O papel que foi apreendido na sexta-feira. Alaís e Cabuloso. Cabuloso e Alaís. Casal Cabuloso de Feira de Santana, né? Crack, cocaína, maconha, totalmente desbloqueado. E essa droga é que vai para a porta da escola do seu filho, da faculdade da sua filha. Essa droga é que destrói família. Vem cá você, ei! Você mesmo, vem cá! Vem cá, fica aí! Tá querendo apagar, né? É! Quero ver se essa câmera quebra é hoje. Quero quebrar essa câmera é hoje. Vem cá, Cabuloso! Ô, Cabuloso! O sistema é bruto. Tem polícia em Feira de Santana, tem polícia na Bahia. Vai pra lá, vai pra lá. Não quero não ser aqui, não. Ó, olha a droga aí na tela aí. Tô falando de pistola nova, tô falando de cocaína, tô falando de maconha. Joga aí na tela aí, ó. Olha aí, é colete balístico. A gente tá falando de drogas e armas que vêm pra mão de bicho solto. Meu amigo, minha amiga, se você não está do lado da polícia, se você não está do lado da segurança pública, você vai beneficiar esses bandidos aí. E tem que denunciar pelo 190-3235-0000. Tem que denunciar, tem que ajudar a polícia. Parabéns à polícia de Feira de Santana, hein? Parabéns à PM e à Cipro também. Estão trabalhando muito, muito mais. Ô, Brutinho! Oi! O sistema é bruto mesmo? O sistema é brutíssimo! Você sabe que não tem jeito. Ou é a cadeia ou é a morte aí, né? Com certeza! O que é que você fala pro jovem adolescente aí, vai? Ô, jovem adolescente, você é criançada, procurar estudar, obedecer aos pais, né? Procurar mamar a Deus e se afastar das drogas, porque quem se mete com isso é cadeia ou é caixão? O sistema é bruto! É bruto! Cadê as palmas do Brutinho aí? Parabéns, Brutinho aí! Parabéns! Isso aí, Brutinho, aprendeu certo, hein? Eu aprendi com você, ô! Claro! Tá aqui! Valeu, meu irmão! Você é o cara! Isso aí! Qual o zap do povo? É o 99941-1410! 99941-1410! Agora o seguinte, daqui a pouquinho eu vou falar de Tenente Fortuna. Daqui a pouquinho você vai ver o que as drogas, o que o tráfico pode fazer. Tô falando de Tenente Fortuna, que foi executado pela marginalidade. Executado! Daqui a pouquinho eu vou falar de Tenente Fortuna, ó! Olha o Tony Junior já com ela ali, ó! Abre a porta e eu vou perguntar. Ele chegou tarde por quê? Ele... Ah, meu irmão, foi ao trabalho. E todo dia eu espero isso, mas eu sei, eu sei que não vai existir mais isso, né? Mas é uma falta que ele me faz. Ele me faz uma falta que eu ainda não consegui parar de chorar. E a imprensa baiana esqueceu, né? Parece que as autoridades esqueceram. E principalmente a imprensa baiana esqueceu. Mas o Brasil, gente, não esqueceu. A bande não vai esquecer. Daqui a pouquinho você vai ver o drama de uma mãe que há um ano pede justiça. O que quer dizer, Brutinho, aqui, que eu vou dar um recado ali? Brutinho, fica aí com você. E aqui, Ave! Atenção, meu amigo! Atenção, minha amiga! Não tem plano de saúde? Está com dificuldade em plano de saúde? Ó, com saúde não se brinca, hein? Mas a Prevencar tem a solução pra você e também pra toda a sua família, hein? 3203-0444. 3203-0444. É saúde pra você e toda a sua família, hein? Consultas e exames sem mensalidade. Liga agora, 3203-0444. Sem limite de idade. Usa na mesma hora. Não tem carência. Usa na mesma hora. Desconto de até 70% em exames médicos, laboratoriais, dentistas, medicamentos, óticas e muito mais. 3203-0444. Ou acesse o site também, tá bom? www.prevencar.com.br www.prevencar.com.br O telefone é 3203-0444. Meu amigo, minha amiga, Prevencar, 15 anos, faz a saúde de muitas famílias baianas. Prevencar, meu amigo e minha amiga. E atenção, hein? Comprou três cartões Prevencar por três vezes de 53,33. Ganha na mesma hora três limpezas odontológicas e dois ingressos de cinema. É isso mesmo. 3203-0444. 3203-0444. E atenção, preço, hein? Por ano, hein? Atenção. R$ 69,90 por ano. Meu amigo, minha amiga, não perca tempo. www.prevencar.com.br E o telefone 3203-0444. Prevencar é meu, é seu, é de toda a família. É Prevencar. Oi, oi, Brutinho. Você sabia que ainda não usei meu ingresso no cinema? É? Já usou? Não usei ainda, não. E aí, vai chamar quem? Eu ia chamar você, que é uma boa companhia. Epa! Amigo, ia ficar conversando lá comigo. E se não for, eu quem vai ser? Ah, é melhor com você, porque antes só do que mal acompanhado. É isso, não? Esse bruxinho esperto, viu? É melhor puxar carro... É melhor puxar o saco do que carroça. Com certeza. Diria um amigo meu. Basta aqui, papai. Vem cá, pai. Diga. Você é Bahia ou é Vitória? Eu sou o Brasil Urgente. Brasil Urgente, né? É. Você sabia que meu amigo Tabica foi lá recepcionar os... Recepcionar não. Dar uma boa sorte para os jogadores do Bahia? Tô sabendo. Que vão jogar contra o Palmeiras, hein? E Tabica se tornou o novo contratado do Bahia, hein? Ele tá contratado, é? Contratado. É isso mesmo? Joga bem, não joga? Joga. Tá gravado. Tá gravado. Vai pedir aí. Chama a reportagem aí, vai. Então solta esse Tabica aí. Vai, ô Vitória. Vitória? Ô, até morrer. E a galinha? E a galinha morreu? Imita a galinha. Isso é o Vitória, meu filho, até morrer. Fala lá. Não tenho como negar. Qual a parte do porco que você mais prefere? Gosto da bisteca do porco. Assadinha. Assadinha. Imita o porco. Você é nasado na brasa. Você sabe também daquilo, sabe? Não? Guarro Bahia? Minha poeta. Que tan horroroso. 16 e 20, salida para Santiago de Chile. Eu percebi que habla bem espanhol. Está tocando Guarro Bahia? Sí? Sí? É Bahia campeão. Vi campeão. Aqui tengo a televisão encima, assim se te... Lavande, lavande. Como depois? Ah? Le chama depois a lavande. Lavande. Dice que lavande está na cobertura do Bahia. Bahia vai dar uma baga assada em Palmera. Vamos comer porco assado. Le gusta porco assado? Sí, claro, pero... Na bisteca. Neu falo português. Hablas português ou hablo espanhol? Então, hablas português. Hablas português ou hablas espanhol? Falo espanhol. Também. Ah, sí. E hablo também coreano, Anadu. Sí? Habla qué? É, coreano. Ah, coreano, pero a mí... Mas eu sou versátil. Pode falar. Palpite para o jogo de hoje, seu Madruga. Escucha, o que queres falar? Eu quero falar sobre o Bahia campeão, bicampeão brasileiro. A seleção do Brasil é o Bahia. Conhece? Sí, sí. Vamos bagaçar o Palmeiras lá em São Paulo, dentro de casa. Vamos comer bisteca assada, vai ter um fio racião. Está convidado, seu Madruga. Pode vir Chaves, Kiko, só não traga ñonho, que ele come muito. Adiós. Hasta la vista. Que los dioses te protejan. Sí, sí, amén. Bora, com a vida. Ah, é assim que a gente faz, Zéu. Porque você é o cara e o sistema é bruto. Estamos aqui agora com essa galera do Bahia. Cadê a galera do Bahia? Olha só, encontrei minha galera. Bora, Bahia! Bahia! Oh, é Bahia! Oh, é Bahia! Oh, é Bahia! Um, é Bahia! Um é bom caixado! Um é bom caixado! Um é bom caixado! Um é bom caixado! Vamos ag Vanguardão! Vai aguardar! Vamos aguardar! Bora, Bahia! Você é Runa! Está Runa! Tem bola! O time está todo aqui junto com a gente, esse é o Tricolor de Aço, o Bahia vai ganhar de 5 a 0. É um cara que sabe tudo como esse, não pode deixar passar em branco, tem que repetir de novo o placar, o porco vai tomar uma cacetada de quanto? 5 a 0. 6 a 0. É, esse meu irmão é um fanfarrão, não sabe nada de futebol, eu continuo dizendo que a sardinha está enlatada, amanhã a gente vai tirar essa sardinha da lata, e eu quero ver você comer essa sardinha inteira frita, porque é lá dentro e o Palmeiras vai dar uma cacetada no seu Bahia e no Bahia desse... Vamos fazer o seguinte? Vamos nessa. Vamos fazer uma aposta? Está apostado. Se o Bahia não pular, não pular de fase, aí eu como a sardinha. Sim. Mas se o Bahia pular de fase, e aí? Ah, eu já prometi aqui no programa anterior, ou está gravado, está registrado, eu vou dormir abraçado com um porco. Eu sou um cara de cumprir minha palavra. Mas tem que ser porco de verdade, não é aquele negócio de mentirinha. Não, não, é de... pode ser uma porca. Tem que trazer para o estúdio. Vou trazer ele aqui. Você não já trouxe uma galinha aí? Tem que trazer agora o porco. Trago um porco aqui. Está fechado? Está fechado, apostado. Aposta de homem. Aposta de homem. Eu sei que você também é. Mas leve, senha. Esse negócio de sozinho aqui não. Está em matada. Ó, você está tirando muita onda aí, viu? Ó, seu irmão aí. Sabe nada de futebol. Isso aí, desde de manhã pegar ele que ele vai ver. É mesmo, é? Desde de manhã pegar ele. Eu não digo nada aí, ele é um confarrão. Chuta aí, chuta aí para mim aí. Você mesmo, chuta aí. Você sabe nada de futebol. Vai, vai. Eita. Vai. Vai. Eita, vai. Tá vendo aí, você? Ah, Maria. Já ia perder mais uma televisão, hein? Peito. Vai. Joga pra mim aí. Joga pra mim. Pá, pá, pá. Oi. Estou treinando muito. Eu tenho treinado bastante. Oi. Semana passada, joguei um bolão com... Vamos pro intervalo. Daqui a pouco eu volto. Vamos pro intervalo. Tá vendo a vida, hein? Opa e terra. Tá vendo a figura. Golaço. Golaço. Foi sua culpa. Foi sua culpa. Tá apostado, hein? Foi sua culpa. Ó lá, tá? Foi sua culpa. Ó a sarguinha. Tá vendo aqui nem tem corpo. Ô, ô. Ó a sarguinha. 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 Ó a sarguinha.